3, 1, oi meus amiguinhos e amiguinhas, eu sou o Miguel e vamos jogar Minecraft, deixa seu like, se inscrever no canal e bora para o vídeo Eu dei uma pausa para eu continuar, agora eu vou, eu vou andar e fazer, fazer uma mesa de trabalho Espera aí, vou pegar madeira, ai, 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 vou pegar no meu inventário Agora Tá Pronto Agora eu vou pegar mais madeira O que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma picareta agora, uma espada Eu preciso dos itens para eu fazer os novos itens Depois eu vou caçar fel que eu já caça em uma caverna Tem, pode ter esqueletos, bruxas e grippers e zumbis Ó, tem carvão aqui Reapers Reapers é aquele monstro que explode como ver, como ver um personagem jogando Hum Eu queria, eu queria que o Jean tivesse aqui para eu falar com ele Quem é Jean? Jean é o cara do vídeo Ó, é aqui onde tá cavando a secreta Ó, vou pegar a espada na mão O que é que é aquilo? É aranha E tem, é aquele bloco que eu falei É aquele bloco, eu falei onde Ó, vou matar aranha rápido Vou quebrar rápido Quebrei Agora eu vou Agora eu vou Ai Tô, eu tô tonto Ó, ó Sabe que também tem alguns itens desse Ossos Ó E também tem negócio daqui ó Vamos ver que tem mais um desse Ó, DVD Tô gravando o segundo vídeo já Vai, pode continuar Que? Depois eu... Vai, depois Pode começar? Vai, já Era pra tá começando Tá gravando já Fala galera Ah, peraí Pra falar? Não, só continua o jogo A gente vamos fazer Uma base de pedra Ó, tem um DVD de música Música Eu nem sei o que que serve Esse negócio Etiqueta Que? Etiqueta Não entendi Colocar no chão isso Não tá acontecendo nada Ó, tem um zumbi que dá pra ver Mas eu vou usar Eu vou fazer A gente vai fazer isso ó Trigo Trigo Vamos ver que temos Ah, esqueci mais uma coisa É Não, mas é do WhatsApp Só Seu nome de telefone É Os canais O que é do WhatsApp Tô O que é do WhatsApp É É Aí É É . 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 Você tá me batendo. Morra! Ai. Toma. Toma, toma, toma. Toma, vou deixar... Matei, matei. Cota em carne. Toma. Ai. Agora é você, toma. 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 Ufa. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Toma. Não! E eu fico falando o que você tá fazendo aí, né? Ai, o zumbi me matou e ele nunca vai me... Eu vou... Ó, tem um esqueleto aqui. Eu não posso matar o esqueleto. Ó, tá. 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 Ficando de manhã. Tá. Não vai... Não vai demorar. Então, ó. Vou colocar pausa. Vou colocar a coroa. Ó, não posso... Não posso conseguir... Colocar a coroa porque... Porque tentei abaixar o Minecraft e pago. Tem uma ovelha. Ó, vou fazer. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto Vamos ver que ela me segue Não, ela não me segue Porque ela... Porque... Ah, vou matar essa daqui, ó Morra! Ah, matei Agora eu tenho uma lã Será que tem um carneirinho? Não Ó, tem Eu vou pegar uma vaca com trigo Deixa eu ver Ó, eu vou pegar aquele cavalo Ok? 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 Não, eu vou pegar uma vaca com trigo 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 E não, eu vou pegar uma vaca com trigo Acesse o nosso site. 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 Eu estou aqui com o cavalo, com a armadura dele. Assim eu vou construir uma base e eu vou quebrar uma terra nele. Ai, o que aconteceu? Ai, eu contei. Como eu vou sair do cavalo? Zumbi, zumbi, zumbizinho. É muito rápido, 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 igual, igual o som. Pronto. Aqui já vou sair. E aí, eu contei. Aqui. 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 E aí Eu estou aqui Eu vou pegar o trigo com o cavalo Para ele me obedecer E assim eu vou usar a mesa de trabalho Para fazer uma cerca Vou achar uma cerca Cerca Cadê cerca? Ah, tenho que fazer algumas coisinhas Vou pegar mais um graveto E agora vou fazer uma cerca Vou fazer Mais duas Fazer mais duas Fazer mais duas Fazer mais duas Agora eu posso fazer Fazer mais um Fazer mais um Ó, e agora eu vou fazer uma cerca para ninguém me pegar, ó, vou colocar aqui, não é não, não é essa cerca não, ó, vou pegar o cavalo de volta, que não é essa cerca não. E nossa, olha só esse negócio, vai escurecer, preciso fazer alguma coisa. Ah, parece que todo mundo ficou com saudade de mim agora que o papai comprou o DVD. Por falar de DVD, que tal assistimos esse desenho genial do flashback? Ó, bandido, vamos assistir a fio cruz, 20 mil éguas sub-marino. Não, vamos ver as receitas maravilhosas da média. O quê? Tá louco, eu não assisto nada do fogo do mar. Tô com música no pé, porque é isso mesmo que nós vamos ver. Ó, que história, eu chiquei primeiro e é a vida que eu... O quê? Tente, meu égua! Respeita só, né? Sim, silêncio! Esqueceram que a casa é minha e o aparelho de DVD também? Ô, Mônica, você não teria coragem de mandar seus amiguinhos embora, né? Ainda mais os frios que estão lá fora, né? Claro que não! Então todos convidados a ficar aqui e assistir o aparelho de DVD para esse desenho animado que eu escolhi e eu quero ver. Alguma dúvida? Não, não! Mas depois podemos ver o flashback, né? E assim, e assim, e assim, e assim, e assim, e assim, e o egua, né? Claro, claro! Puxa, então esse aparelho de DVD novo? Ó, super legal, hein? Claro que tem até contando de rebote! Tanto chance, pô, Mônica! Ó, espera um pouquinho, Mônica! Tá um friozinho aqui, né? Que tal buscar um cobertor? Ei, ei, ei! Ó, tá bom! Aproveite, mas também pode ser um planinho. E bem gladão, tá? Lapisinho, hein, Mônica? Segue, é! Oi, oi! Gostinho! Assim está bem melhor, né? Também acho! Pode passar o filme? Oi! Desculpe, Mônica, mas eu tô com uma faminha! Não tem nada de gostoso aí, não! Ó, Magali, que hora pra ter fome? Ó, Mônica, mas ela tem lá, fome! Nada como comer alguma coisinha, quando a gente vê o fio, me deu uma pipoquinha, chocolate quente, biscoito, tudo isso! Tá bom! Mas eu não vou preparar tudo isso sozinha, não! Pode ir me ajudar! Ó, que você volta a xícalas, Mônica! Ei, a Magali tá comendo toda pipoca! Pronto! Quem é o Marcelo Cunha? É uma coisa, né? O nome dele é Maciel Oxi O seu ele removeu? Depois ele removeu Não, o meu não Deixa ele estar aqui Aceitei Então, espera só eu fazer xixi Pronto, com vocês As aventuras do ursinho Pilu Mas, Herói, que estava comendo flores, foi... Oh, é um estruvo Volta o filme, Mônica Volta o filme Pronto, vocês Agora passa Eu quero ver esse músculo de lente Eu sabia que quis que ele ia de algum lugar É a sua cara, Mônica Já estou trabalhando com ela Para, meu Deus Ei, ei Não adianta se esconder debaixo do comedor Eu te amo Ai, quem é você? Ai, ai Ai, desculpa, meu amigo Eu sei que fosse cebolinha Ai, eu sei que bobona Sou obrigada a concordar com você, cebolinha Agora chega de palhaçada Vamos assistir a esse filme logo de uma vez Eu sou um homem É, eu sou um filme Acho bom Não quero mais nem ouvir, tá? É, fazão O que fará o subiu Outro terrível monstro Oh, oh Pensei que eles iam gostar desses seus filmes Mas pelo jeito Nem ligaram o rei Vem aí, Zuzu Balando E eu estou aqui com meu cavalo de armadura Eu queria ter uma armadura Mas eu nem tenho armadura ainda Então eu posso fazer mais uma armadura Eu vou gostar tanto de fazer esse vídeo E deixe seu like Se inscrever no canal E eu vou ficar E eu vou Esperar Ficar de manhã Pronto Papai Pai Tchau Tchau Tchau